Eu sou um dos flocos que restam com fama de banda Sou a marca de um tempo, o retrato de um samba Que ilustrou tantos dias e noites e madrugadas Chorei, já caí, levantei, conheci a descida Aprendi bem depressa as lições desta vida Me formei professor nesta minha jornada Eu vi os janeiros passando no meu dia a dia Fevereiros trazendo muita fantasia Muito samba rolando, muito carnaval Eu fiz com que a minha alegria, a alegrância, a tristeza Fiz a vida tornar-se uma linda princesa Transformei o meu mundo no mais alto astral As marcas, os meus sabores, o tempo apagou As duras penas voaram pra sempre, o vento levou Falsos amigos, falsos amores, falsa canção feita sem rima Tudo é passado, tudo acabado, é a volta por cima Falsos amigos, falsos amores, falsa canção feita sem rima Tudo é passado, tudo acabado, é a volta por cima Falsos amores, falsos amores, falsa canção feita sem rima Eu vi, os janeiros passando no meu dia a dia Fevereiros trazendo muita fantasia Muito samba rolando, muito carnaval Eu vi, com que a minha alegria Fiz a vida tornar-se uma linda princesa Transformei o meu mundo no mais alto astral As marcas dos meus sabores o tempo apagou As duras penas voaram pra sempre, o vento levou Falsos amigos, falsos amores, falsa canção Feita sem rima, tudo é passado, tudo é acabado É a volta por cima Falsos amigos, falsos amores, falsas canções Feita sem rima, tudo é passado, tudo é acabado É a volta por cima Falsos amores, falsos amores, falsos amores, falsos amores Falsos amores, falsos amores, falsos amores, falsos amores